Música É um cavalo que veio de mina por nome rapina, fazenda potreiro Vem do centro de Minas Gerais, que o Zé Capatães trouxe o potro ligeiro Arranquei quatro notas de quina, e dei de propina pro pião mineiro Eu levei pra cocheira esse macho, tirei o barbicacho e pus freio maneiro Música Quando eu monto no potro rapina, que eu dobro as esquinas, eu deixo saudade Porque o macho é destino galante, não pega quebrante, é de fina bondade É um gosto, é uma inclinação, eu só tenho o que é bom, isso é coisa da idade Neste mundo o que vale é o prazer, eu gosto de ter o que é bom de verdade Música Quando eu saio num dia de domingo, montado no pingo que eu vou passear As morena lá da redondeza, faço na certeza se apaixonar Música No pescoço meu rei, soristado, de cor encarnada e camisa arassar E também não esqueço meu pinho, que vai bem juntinho pra me alegrar Música Se um estranho botar no seu lombo, o bolo e o tombo, é coisa da hora Como o rei que já tem o seu trono, só aceita o dono, não aceita esfora Música Sou rapina, já fiz o cartaz, já falei demais, por isso vou embora Me despeço dos amigos meus, pois fiquem com Deus e Nossa Senhora Música Música